e eu fala galera Microsoft na área manos trazendo para vocês uma zoeira tá ligado como que vai funcionar eu vou falar para os caras aqui que vai ser corrida proibida classe D só que na verdade é classe X aí na hora que o primeiro pegar um carro muito cabuloso tá ligado cara vai falar nossa mas você falou que era classe D não sei o que não sei o que eu falo não mas a regra é clara e o outro vai ganhar um classe X eu quero ver a reação da galera dos pró então já deixa mano seu joinha se inscreve no canal ative sininho aí que a gente vai zoar com a galera aqui beleza é galerinha tamo aqui então com a rapaziada toda dos pró manda aquele salvão feminino hoje nós temos dois novatos aqui tá ligado o zelão que tá agora com fone loucamente que eu não tô entendendo muito o que que tá acontecendo com ele temos o lost o perdidão o perdidão o salvo mano seja muito bem-vindo aos procurados e vamos que vamos hoje corrida proibida classe classe D eita lasquei ai que legal ai que delícia ai que delícia e aí pega ou passa hein então fique ciente tá se dê full power alô é vai ser full power full power ai ai que bom se não tem graça não é vai turnar até classe D ou pode turnar até S2 no talo no talo pode turnar até X se você quiser é a classe D da classe X bora né vamos lá black lion fala meu nego cê pega ou cê passa mão parceira eu vou passar para quem por lenda nossa eu vou passar essa bomba é você deu mole lenda cê vai de Aston Martin e vai rala com os réptica vocês sabem que carro é esse é o Val rala é o do Toy esse aqui é o do Tofi é o dos Vikings né é o dos Vikings esse Aston Martin aqui então beleza é já pegou né e você Black Lion vai de Bugatti Divo tá tá bom tem classe D bonito esses né hahaha só o Dark que entendeu até agora hahaha não o Dark quis falar não vai mãe mãe fala aí Dark falou o Val rala aí hoje hahaha não tá vendo os carros errados do Bugatti Divo hahaha o Val rala já vai assistir meu filho hein Val rala classe D onde é que cê já viu isso Dark hahaha o Dark foi ruim que tá assim uai hahaha o cara que eu vi o Bugatti Divo hahaha vamos lá então é lost perdidão mo camarada eu cê pega ou cê passa para o amiguinho Vitor Gêmea eu vou pegar pegar vou pegar você vai de AMG One tá tá fechou então você entendeu a trollagem né não agora não de boa né eu tô com medo eu tô com medo tá com medo eu tô com medo não fica não nossa senhora vai ser essa aqui mesmo tem jeito não é Vitor fala comigo você pega você passa para Zé Lão meu parceiro tá como Zé Lão é novato eu vou passar para você passar para ele um presente aí é isso aí Zé Lão você acaba de ir com a MG CLK GTR não é a Force Edition tá o lenda tem trauma desse carro aqui né Lenda interna só com histórias internas vamos lá então o Zé Lão ganhou então MG CLK GTR e o Vitor Game vai de 918 Spyder sério isso produção a nem sério isso mano tá bom beleza eu vou dar que eu não sei se você viu da mal Vitor Game tá dando trabalho nessa corrida proibida velho ah não 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 vi não mas aqui tava dormindo ele tá dando ele tá dando trabalho mano ele tá dando trabalho esse cara tá dando trabalho mano vambora ver hoje vambora ver oi vambora ver oi vambora mano como ele caiu ele tá machucado eu vou passar para ele né para ajudar ele é ficar evo tá Cláudio calma o evo é aquele de DLC é de DLC ah não tenho ah então vai comigo eu vou se quiser eu vou obrigada não vai então vai não vai não né vamos passar de novo então né então tá bom pode ser é você que sabe você que pega você passa Dark pelo Cláudio passa pouco aí evija eu caí curti curti curtiu e você dá que vai dizer vou ter SRS tá olha que pintura bonita mano olha essa pintura velho é o 2019 hã é o 2019 já é caramba mano eu eu tô num leilão aqui que o carro tá numa pintura muito maravilhosa velho eu gostei se você gostou também deixe nos comentários mas eu gostei olha que bicho bonito velho eu gostei curti curti beleza agora é Microsoft né mas que você pega você passa eu passo vamos lá eu sei que toda vez que eu passo vem uma coisa boa falar quando ele que segue a direse aí eu vou de não evija já foi exemplo TSR ah não foi bom foi ruim não foi ruim não a pola intensa emoções emoções pacote boas-vindas nossa 1.600 pacotão papai eu vou que esse aqui mesmo olha só você vê hãn isso não hein vale sim você viu eu fiquei chateado que eu preferi o adeiro mas tá valendo olha e tem ainda um se quiser ó pega o adeiro e passa aí pra mim ó a pintura dele tá mais ou menos belas tá escrito belas e um piu piu na eu vou mano eu vou tá rosa eu vou pôr o tubo rosa hoje tá vendo mais gostoso não é esse queimem hãn não queima não queima não queima não queima não nem tá fedendo hoje aí ó tô sentindo cheio de queimado não agora é do lá do dar eu sinto cheio de queimado todo dia tá sentindo cheiro pelo microfone e aí 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 meu telefone tem tecnologia criativa mas o meu não tem e aí e aí e aí mano eu vou tornar aqui a gente já volta partiu e leira são de aleman senhoras e senhores ah que que isso hein gastou inglês tudo agora daqui vamos lá eu clai de evidia contra dark esponja cadê da esponja de hoje é sacanagem uai né não vai né não é o pau tá quebrando rapaz é aí aí rapaziada então vamos lá em dark esponja versus eu clai valendo a primeira vaga na semifinal um dois três ai já coração lá vai lá dizer vija mano do meu amigo é o clai indo embora tá indo embora parceiro tá indo embora tá acelerado o zftsr tentou passar mas não conseguiu lá vai é o clai vai entrar na curva agora eu quero ver quem é que vai entrar mais maneirão eu entrou clai e nossa clai fecha meu querido não conseguiu não conseguiu o zftsr já passou dark esponja assumindo a ponta mano lindamente na primeira curva estão entrando na segunda curva mano o meu amigo dark esponja tá ali mano ganhou uma diferença ganhou uma diferença acho que o evidia não dá conta acho que o evidia não vai dar conta e não deu é meus queridos primeiro classificado dark esponja vamos lá então black lion versus lenda lenda quer ir comigo não não né não então beleza vamos lá então lenda versus black lion mano valendo mais uma vaga em um dois três ai já coração lá vai bugati divo acelerada na dianteira meus queridos vamos lá black lion aí fazendo acontecer em cima do lendem olha o lenda não é lenda ainda mas vai ser um dia se Deus quiser não não desse jeito não desse jeito você viu como é que ele foi reto ali na na curva não desse jeito meu produção lá vai black lion fazendo seu arroz com feijão muito mal feito arroz cru um feijão mais ou menos vai vai lá é meu filho tá indo classificando para o mano chega da dor no oi essas duas corridas que eu vi aqui o dark esponja não as duas não até que a primeira foi bacaninha mas essa aqui deu dono atenção quando oi viu black lenda que que você tá estragando o cenário e por quê porque essa batida toda o zelão violenta não sei se você tá mexendo baixo a batida não foi que você tá mexendo bastante aí no microfone, mano. Tá dando umas interferências violenta. Eu fui fechar a janela. Ah, entendi. Vamos lá, então. Preparado, Vitor Games? Você vai pegar Tio Soft com o carro das belas? Não, do tubo rosa. Vai. Turnagem delas também, hein. Turnagem delas também. Vamos lá. Um, dois, três. Pra mim, tá correndo você e você, velho. Ah, é? É, e o Michael só lhe atrai, né? Porque o Vitor Black sumiu na pole, né? Sumiu, velho. Tá pra mim, tá na frente. É. O Michael tá fazendo drift. Padrão. Correndo é por parquinhos da frente, né? Tem mais, 1.600 cavalos, velho. É, eu tentei ir com as tunagens das meninas, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Fazer o quê? Bora. Eu achei que o carro tava bom, mano. Eu achei que o carro tava bom. Eu que não peguei bem mais ou menos a manha dele, tá ligado? Mas ele tá com 2.1, 2.1, ele tem 9, eu acho, de G, mano. O bagulho é assim. Ah, então tá bom, velho. Tá, ele só tá traseirando pra caramba, porque eu não sei o porquê. Mas tá valendo. Ê, vida de braço. Opa, é... Não, mas é, pô. Culpa minha mesmo. É só minha, mais ninguém, não. Vamos lá. Estou desclassifiquei, Edson. Cadê Zelão e Lost? Ó, véi. Ó, 2 meca agora, hein? 2 meca. Uma nova geração, antiga geração. Quem que será? Não, e detalhe, né? São os dois novatos dos pró agora. Quero ver quem é que tem cacife pra dar conta. Preparados? Valendo vaga, hein? 1, 2, 3. Ai, já coração. Lá vai, parceiro. Lost. Arrancando na frente. Felizão. Perdidão. Tá perdido na frente. Tá perdido na frente, velho. Ele tá perdido na frente. Nossa senhora, que curva foi essa? Mas tá valendo. Ele fez a curva do que sabe. Fez a curva do que sabe. Tá na frente. Faz seu arroz e feijão que dá certo. É isso aí. Ih, caiu. É, rapaz, tá tranquilo. Tô suado, mano. Tá andando suave, hein? Eu nem tô vendo o outro. Tá atrás. Tá atrás. Tá atrás. Não, o mais engraçado é ele foi sem spoiler levantado. Tem nada. É, só pra correr mesmo. Só pra correr. Foi no cru, foi no cru. Dark Sponja versus Black Lion. Valendo o campeonato. Mentira. Valendo o campeonato. Valendo a final. Eu não entendi, cara. Não tá na zoeira. Ô, Vitor. É obrigação só ganhar isso aí, hein? Tô sério. Beleza. Beleza? Vamos lá, então. Preparados? Um, dois, três. Ai, já o coração lá vai Black Lion, mano. Acelerado na frente. Pesadão daquele modelo. Lembrando vocês, mano. Eu sei que vocês estão aí agora. Já era pra eu ter avisado isso antes. Mas agora, nesse exato momento que você tá assistindo isso aqui, tá eu e o Dark regaçando os gringos lá na livezinha hoje, mano. Porque, assim, vocês veem eu brincando aqui, mas vocês nunca veem eu jogando sério. Quer ver eu jogando sério, né, Dark? Vai lá. Vai lá na live de hoje. Você assistiu o Dark? Manizada aí, ó. Quiser entrar aí, ó. Tomar uma tacazinha aí. Tomar uma tacazinha, cola pra dentro. Que o cara fala assim, aqui no seu, quer que eu ganho no Microsoft? Né, Lenda? Fala com eles, Lenda, como é que é. Aqui a parada tá diferente. Aqui é igual aquele ditado. Aqui que o filho chora e a mãe não vê, filho. É. O povo acha que veio brincando aqui no entretenimento automobilístico, tá ligado, Dark? Não tá ligado como é que é a fera. Não tá ligado o super saiadinho, o modo sentido superior, tá ligado? Vitor Game versus Lost. Valendo a última vaga na final. Então, mano, nós estamos ao vivo todos os dias. Agora, às 5 da tarde. Né, gente, tem dia que a gente joga Forza, tem dia que a gente joga Roblox, tem dia que a gente joga sua mãe na parede. Mentira. Ok. Que isso? O cara é agressivo, rapaz. Vamos lá então. Você tem, né? 1, 2, 3. Ai, o coração lá vai Vitor Game, mano, aceleradamente pra levar a final. Pra ir pra final. Meu garoto, a revelação. Meu óleo dos meus pupilos. Esse menino, rapaziada. Ninguém deu nada pra ele nos procurados quando ele entrou, gente. Pra quem não sabe, esse menino ia ser banido no mesmo dia. Mas não. Ele mostrou aqui. Ele mostrou raça. Ele mostrou competência. Ele mostrou que ele tá aqui pra vencer. E tá aqui, mano. Entrando na final. Enquanto o meu amigo Lost, mano, perdidão, tá perdido na segunda colocação. Tô brincando. Ele ainda é novato ainda. Ele vai passar por todo esse sufoco. E Vitor Game, mano, com muito orgulho, passa para a final. Vitor. Tem que ver. É. Agora você vai encarar o Boyz, tá ligado, né? É. Agora eu quero ver se você é essa Coca-Cola toda mesmo. Agora é Goku em estilo superior. É. É em estilo superior? É, não conheço isso não. É, é. O Goku é formado em medicina, é isso? Instinto superior? Ah, tá. Beleza, então. Vamos lá. Vitor Game, meu garoto, revelação, meu pupilo. Gente, aqui, ó. Pra quem não sabe, o Dark tem um pupilo dele, que é o BLX. O BLX tá andando demais. Meu filho, meu filho, meu filho. Agora eu vou botar o Vitor Game no páreo. Eu vou botar ele pra cima. Viu, Vitor? Vamos que vamos. Vamos lá. Preparados? Um, dois, três. Ai, já o coração lá vai. Vitor Game assumindo a dianteira. Vitor, faz seu arroz com feijão. O que você sabe. Seu carro anda mais. O dele vira um pouquinho mais, mas... Vamos na manha. Vamos na manha. Vamos na manha. Fecha a curva. Fecha a curva. Isso. Deixa ele aberto. Não abre a curva, não. Abre a curva. Esse é de ralheio da corrida pro Vitor. Tá valendo, Vitão. Tá valendo. Dá pra ir. Dá pra ir ainda. Dá pra ir ainda. Dá pra ir. Seu carro anda mais. Seu carro anda mais. Faz a curva do fino. Isso aí, meu querido. É. Mas não leva. Não leva, não. É isso aí, Vitão. Ah, eu acho que eu bati no bot, velho. Quase que ele liga. Ele bateu. Ele bateu no bot. Esses bot aqui é do satanizeiro. Dark Sponge é campeão. Porque não tem guima nem Microsoft no par. Opa. Oi. Mano, eu vou ficando nessa. Forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Dark Sponge é campeão do Corrida Proibida. Valeu.